Uma das telespectadoras, a Bina Castelli, tá falando Tô atrasada, mas só vou sair de casa depois de assistir a reportagem do Bom Dia Rio, sabe qual? Do salvamento do cachorrinho Foi, gente, foi um resgate emocionante Um cachorro tinha ficado pendurado pela coleira, tava sufocando Os bobeiros de Itaipu foram lá e usaram técnicas de ressuscitação Ele tava até inconsciente, Fachel E aí fizeram ali a massagem cardíaca Uns filhotinhos que estavam em volta ali desesperados Esses latidinhos todos, olha lá Os filhotinhos, angustiados Aí aos poucos ele foi dando sinais de que tava vivo, foi voltando Olha que bonitinho, gente Realmente foi um resgate muito emocionante São anjos da guarda mesmo, né? A gente tem o nome dos bombeiros? Tem, tem sim, olha É o bombeiro Soldado Érico, Soldado Silva e o Soldado Iloveras E aí eles fizeram então esse resgate Salvaram a vida do cachorrinho Não tinha ninguém em casa, né? Não tinha, e o que eles disseram? Pessoal, fica aí com o cachorrinho e leva no veterinário E os vizinhos se encarregaram ali de cuidar do bichinho Olha, parabéns à equipe dos bombeiros Olha, é emocionante, é emocionante ver os filhotinhos em volta ali É, é Olha, parece que eles estão pedindo ajuda Por favor, por favor, ajuda É isso, salva, salva a nossa mãe É, salva a nossa mãe E foi salva Olha, parabéns aos bombeiros Uma bela história na manhã dessa segunda-feira A gente precisa dessas histórias São histórias que inspiram, né? Tem esperança, né? Tem esperança Com certeza, muito bonitinho